Seja bem-vindo ao Alto Nível. Para conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, acesse o primeiro link na descrição. E principalmente, gosta dessa veia, né? A gente fala muito de vendas, a gente gosta disso. E quando você... Quando você vê em vendas, assim, o que você vê que é o maior estrangulamento da tua vida? Galera, cara, porque você que nem eu, também você abre a tua caixinha de perguntas ali, cara. Você vê desafios, vê questões de dúvidas da turma, então você consegue ter uma sensibilidade. Sempre que quando vem vendas na sua cabeça, qual que você acha que é o maior desafio da turma, que a galera estrangula? A primeira coisa, as pessoas têm um pensamento muito equivocado, na maioria, em geral. Eu concordo com você que as pessoas passaram a enxergar a venda como importante. Está cada vez melhor, né? A gente vê cada vez melhor, né? Esse é um trabalho que eu tenho feito há algum tempo e outras pessoas vêm fazendo também, de mostrar o quanto que vendas é importante. Sim. Uma empresa que não vende quebra. Então, vendas é algo importante, é algo de primeira linha numa empresa. Vendas é fundamental. A galera, às vezes, tem vergonha, não coloca nem, às vezes, no cartão de visita, né? Não coloca que é vendedor, coloca isso. Eu acho que essas vergonhas têm começado a cair. Sim. Não no geral, mas as pessoas têm começado a perceber isso. Mas elas ainda acham, de maneira geral, que vendas é resultado de dom. É um resultado, uma pessoa nasceu para vender, ela tem lábia. Venda é lábia. Entendeu, cara? Venda é lábia. Aliás, é o seguinte, cara, quem não vende é que tem lábia. Os caras que não vendem são os mais papudos, né? Tem uma desculpa maravilhosa. Veja bem, não, veja bem, veja bem, é cheio de veja bem, né? Enfim, na realidade é o seguinte, venda não é um dom. Venda não é um dom. Venda é um processo. Mas ele, venda não é somente um processo. A venda é a mistura de três ingredientes. Um vendedor bom, um cara que vende bem, um cara que vai ter uma empresa e vai arrebentar de vender e vai crescer. Só cresce a empresa que vende. A empresa que não vende não cresce, quebra. Então, quer ser um empreendedor e não gosta de vender, alguma coisa está errada. É ser dançarino e não gostar de dançar. Imagina um dançarino que não gosta de dançar. É complicado. O empreendedor tem que, a venda faz parte do processo, senão ele não vai crescer. Agora, para ser um bom vendedor e ter sucesso, são três ingredientes. O primeiro é aquele que a gente já começou a falar. O cara que dá certo em vendas é o cara que olha para a vida que ele tem. Ele é até grato pela vida que ele tem. Que bom. Obrigado, papai do céu, pela vida que eu tenho. Mas quer mais. Mas ele não está conformado com isso e ele quer sair do ponto A e ir para o ponto B. Essa inconformidade, essa fome, essa ambição é requisito para alguém vender bem. Venda não é um fim. Venda é um meio. O fim é a mudança de vida. O meio é a venda, é a ferramenta, que pode ser pela internet, pessoalmente, em diversos tipos de canais possíveis de vendas. Vendas é um meio. Então, o cara que dá certo como vendedor, ele entendeu que vendas é a ferramenta para que ele alcance o fim dele, que é a mudança de vida dele. Eu falo sempre da mudança, eu estou pegando o cara que está começando a vida. O cara que está começando a vida dele. Esse é o primeiro pilar para alguém vender bem. Vocês que têm experiência em vendas, todas as pessoas que venderam bem, inclusive vocês, vocês tinham uma meta, nossa, eu quero mudar de vida, quero construir a nossa vida. A fome do progresso, né? A fome do progresso, de ter acesso, de viajar, de ter uma qualidade de vida. Daqui a pouco tem filho. Ah, então vamos vender por causa do filho. Vamos... Sabe, a venda é um meio de você atingir os seus sonhos. Quem vende não depende do sistema. Ele não está preso no sistema. Mas que sistema, Flávio? Ah, o salário, a tabela de salário da consultoria. Que tabela de salário, né? O vendedor decide o que ele ganha. Ele decide o que ele quer alcançar. Então, ele está... Ele é uma boa ferramenta para aquele cara que quer se libertar do sistema. É uma boa ferramenta para aquele cara que ainda jovem, ainda tem um pensamento um pouco meio anarco-capitalista, um pouco libertário. Opa, esse cara é interessante. Mas é para todo mundo. É para todo mundo. Até aquele cara que tem um pensamento até mais estatista, venda é boa para ele também. É para todo mundo. Porque você vem muito profissional. Por exemplo, esse médico, às vezes, estrangulando com uma agenda baixa. Arquitetos que são competentes para caramba, mas não sabem vender o serviço que tem. O cara não aprendeu isso na faculdade. Não aprende. Ele vai aprender a ser um especialista. Mas ele tem que vender. Tem que aprender a vender. Bom, o primeiro ponto dele é isso. Vendas, ele é... Essa questão é um meio, uma ferramenta de independência da sua vida. O segundo ponto é técnica. É o processo de venda, propriamente dito. Venda não é uma coisa aleatória. Muita gente acha que vendas é um processo aleatório. Sim. É o cara chegar lá e fala, fala. É feeling. Ah, vá lá, fala bem do que você faz e vê o que dá. Não, não é feeling. Não é encheção de saco, insistência chata até o cara comprar. Isso foi uma libertação para mim quando eu conheci também. Eu entendo que vendas tem um script, tem uma lógica. Ela tem princípios. Etapas. E quando eu falo, o script não é decorado, não é um texto. Não. Ela tem ponto um, ponto dois, ponto três. Por exemplo, no nosso processo de venda tem sete etapas lá na WiseUp. São sete etapas. Você treina etapa por etapa. Cada etapa tem uma função. Na vida direta também, são sete. Olha que legal. Então, são sete etapas. Então, o que acontece? Você treina por etapa. O cara entende as etapas. Aí ele bate um papo com a pessoa. O cliente não está percebendo. Ih, ele está me fazendo sete etapas. Ele nem sabe. O cliente está batendo papo. Mas esse é um papo estruturado. Total. Estratégico. Tem uma técnica. E aí, quando eu entendi essa técnica, eu falei. Caraca, isso é muito inteligente. Isso é muito inteligente. Uau. Cara, como é que é esse negócio? E aí, eu me senti poderoso. Como se fosse uma arma. Eu estou indo para uma guerra e tenho uma arma. Porque você sabe como usar, não? Eu sei como usar essa arma. Eu aprendi. Então, somando isso à minha fome. Cara, eu tenho uma fome de mudar de vida. E agora eu tenho uma arma para mudar de vida. Vou arrebentar. Sabe? Vou arrebentar. Só que... Nem tudo dá certo. Muita coisa dá errado. E aí, você cria expectativas que muitas vezes são frustradas. E aí, você lidera pessoas que são ingratas. Que te traem. Verdade. Que te chateiam. Verdade. E aí, você pode ficar frustrado. Deprimido. E você pode achar que... Não, não é justo. E aí, você pode começar a se lamentar, lamentar. E aí, aquele lamento te torna uma pessoa amarga. Aquela amargura começa a tapar os seus olhos daquele futuro maravilhoso que você enxergava. E aí, você começa a não enxergar mais o futuro. E aí, a venda deixa de ser meio. Você começa a achar o processo chato. Aí, começa a fazer menos. E você começa a querer desistir. Por quê? Mas eu tenho a fome e tenho a técnica. Mas não tem a inteligência emocional. Então, venda para ser bem sucedido é a combinação de muita fome com muita técnica e gestão das emoções. Porque a gente toma muito mais não do que sim. Muito mais. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Se você se frustra... Você sabe que eu dou um exemplo muito legal para a galera de vendas quando eu vou treinar? E a galera chega crua porque quer mudar de vida e tudo mais. E eu falo assim, imagina você. Você entra em toda loja que você entra no shopping. Você compra. Não. Você entra. Você veste o estoque inteiro da pessoa. Você faz uma puta zona na loja. Deixa tudo amassado para a mulher dobrar. Pega a balinha que é para quem comprou. Você vai ali e pega a balinha que está do lado do negocinho do cartão de crédito. Pega uma água com gás. Pega uma água com gás e vira as costas e vai embora e não leva nada. Na mente. Vou dar uma voltinha. Vou dar uma voltinha. Daqui a pouquinho eu volto. Só vou ver onde está a minha esposa aqui. Calma aí que eu já vou. Eu falo assim, você faz isso o tempo inteiro com todo mundo. Por que você não entende que esse processo também pode acontecer com você? A pessoa vai entrar na tua lojinha, vai bagunçar, deixar de pernas para o ar e a pessoa não vai levar nada. Mas você entende que aquela loja sobrevive? Por quê? Porque se você arrumar e manter ela aberta, uma hora vai entrar alguém que vai comprar. Então, a gente traz para esses exemplos mais racionais e as pessoas, nossa, é verdade. Então, trazendo o seu exemplo racional e pragmático, para a estatística, existe uma coisa em venda chamada estatística de conversão. Isso. Todo produto, todo negócio tem uma estatística de conversão. Lá na WhatsApp, por exemplo, são a cada sete contatos com clientes, para três, três se interessam que você apresente o produto para eles. Na Venejeta, cada dez, dois. Então, sete, três e desses três, fecha uma. Então, no final das contas, você apresenta para sete e vende para uma. Logo, você tomou seis nãos e um sim. Esses seis nãos não podem representar uma frustração. E sim um cheque predatado para o futuro, né? A pessoa tem que entender que aquilo ali faz parte. Reclamar desse não, estar frustrado com esse não, é como se fosse um mecânico, está frustrado, meu irmão está suja de graxa aqui. O cara é mecânico. O não para o vendedor é como a graxa na mão do mecânico. Como o sangue na mão do médico. Imagina, o médico na hora da cirurgia não pode ficar frustrado. Ele vai ter contato com o sangue. Faz parte da profissão. Então, a gestão das emoções é o que faz a pessoa lidar com aquela... Não é que o não seja agradável. Eu acho que o não nunca vai ser agradável. Eu acho que o cara virar a loja de perna para o ar e não comprar nada, nunca vai ser algo agradável. Mas não pode ser objeto de frustração. A ponto de afetar a minha visão do futuro. A ponto de eu esquecer que venda é meio e não fim. É que isso entra na inteligência emocional. Inteligência emocional. O que o Caio fala bastante, que as pessoas confundem rejeição com objeção. Rejeição com objeção, exatamente. Ela se sente rejeitada e não tem nada a ver. Ela só não quer comprar o teu produto. Ela só não quer comprar. Ela acha até você um cara legal. Sim.